Sejam todos bem vindos a mais uma live 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 Sejam todos bem vindos a mais Sejam todos bem vindos a mais uma live 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 A mais uma live A mais uma live A mais uma live Sejam todos bem vindos a mais uma live A mais uma live A mais uma live Sejam todos bem vindos 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 a mais uma live Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.